E aí galera, mais uma vez aqui para trazer um produto maravilhoso da nossa linha One Pro, nossa máquina de fogo e essa aqui é totalmente diferente. A nossa máquina de fogo HE04, ela tem um conceito totalmente diferente do mercado. Eu não vou falar muito não, vou deixar ela trabalhar. Solta o vídeo aí. E aí, gostou? Dessa maravilhosa máquina e lembrando que ela tem 7 canais DMX e uma potência máxima de 180 watts. Quer mais detalhes? Acesse o nosso site www.onelightbrasil.com.br Acompanhe a gente aí nas nossas redes sociais. Ah, e lembrando, dá aquele like, se inscreve no canal para fortalecer. Valeu galera, até a próxima! E aí E aí E aí Obrigado.